E aí pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Willian, estou aqui para mostrar o martelo grosso MK11, que é uma arma que você, é uma arma assim, que ela é lenta, mas que tem assim, um alto poder de matar os zumbis, ela não é fraca. Eu achei que vale botar ela MK11, mas ela não é melhor do que a Vinkins, as Vinkins Mordes, que são aquelas duas espadas que tem no jogo, eu achei bem interessante aquelas lá também, que eu posso trazer para o canal também, e é isso aí, vou pular o vídeo aqui e vou mostrar o martelão grosso para vocês. Estou eu aqui de volta, com o martelão grosso. Ela é bem lenta, mas não é fraca, ela pode acertar até 2 zumbis. Porque é assim pessoal, tem muita gente que não gosta de elevar o nível de uma arma, e não gosta de ficar com a arma, e não gosta de ficar com a arma. Não precisa gastar seu dinheiro pessoal, para comprar uma arma, para elevar o nível de uma arma, não vale a pena, não vale gastar. Vale a pena você esperar, como eu esperei, que você aumenta o nível de uma arma e continua jogando com a outra, e aí quando a outra terminar, é de boa, tranquilo. O martelo é bom galera, porém ele é lento. Bom galera, isso aqui não é um martelo né, meu Deus do céu, isso aqui está mais para uma marreta. Eu não tomei nenhuma porrada ainda, não sei que milagre, eu não tomei nenhuma porrada no zumbi. Agora eu tomei nenhuma porrada no zumbi. E aí pessoal, o que vocês acharam do martelão grosso? Vale a pena? Vale a pena, o paela? Deixa nos comentários aí pessoal. É isso aí pessoal, vou dar uma saída agora, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha e comenta o que vocês acharam do martelo. Se vale, se vale a pena o pau ou não, entendeu? É isso aí pessoal, um abraço, fique com Deus, fui! E aí E aí E aí